Item de número 4, processo número 48500-00144-2013 Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP referente a implantação de reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade de furnas centrais elétricas Diretor, relator, diretor Eduardo Alves Santana Isso é um processo simples, ele deveria estar no bloco mas como não tinha tempo hábil e ele já estava pronto eu trouxe para a pauta normal Foi instruído pela SRT pela nota técnica 191 de 30 de julho e seguiu todos os procedimentos e normas utilizados pela ANEL para esse outro processo Aí tem as obras que vão ser realizadas na substação Barro Alto Total do investimento é de quase 9 milhões e o valor da RAP de 1 milhão e 100 para furnas Procuradoria Não sei se... Posso seguir? Pode seguir Não, se você se habilitou aí, pode falar Ok Procuradoria É, esse caso é bem simples Então vou direto para o dispositivo Do exposto considerando que consta do processo Volto pela emissão de resolução que autoriza a fundo a realizar os reforços da instalação de transmissão sob a responsabilidade estabelecendo o correspondente valor da RAP a preço de junho de 2013 É o voto Em discussão Em votação Volto com o relator Também voto com o relator Procuradoria 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 Procuradoria